Perdi, não! É um doido! O que que é você? Como assim, gente? Achou que era uma Alessar ou assim? Exatamente. Na verdade, achei que é aquela bola que ela vê em cima. Ah, é? Não me gonga não, que eu não te conto, hein? Contar o quê, ó? Eu não quero fazer a linha fofoqueira, não. Mas eu acho que o seu plano de fidelidade babou. Como assim? Michael está pegando Gabi. Como é que? Eu vi a Gabi conversando com a Marcinha no telefone. Jéssica fica chocada.